Esse é o baile de chaca Baile de Paris Esse é o JR do PC PVRL pode entrar até brindar Pesadelo tá palmeando com o fúzio camuflado PVRL pode entrar até brindado O PT tá palmeando com o fúzio camuflado Bandido passando PV As piranha roçando RL Salemão peidando E o baile rolando RL Bandido passando PV As piranha roçando RL Salemão peidando PV E o baile rolando RL O Tiquem tá palmeando com o fúzio camuflado Mano Cris tá palmeando com o fúzio camuflado PL tá palmeando com o fúzio camuflado O João tá palmeando com o fúzio camuflado MTS palmeando com o fúzio camuflado Jerem palmeando com o fúzio camuflado Atila tá palmeando com o fúzio camuflado Formiguinha tá palmeando com o fúzio camuflado Já vou logo avisando que os cria é bom de dedo Pra tudo, é a tropa do pesadelo Pra tudo, é a tropa do pesadelo Pra tudo, é a tropa do pesadelo Já vou logo avisando que os cria é bom de Deus Pra tudo, é a tropa do pesadelo Pra tudo, é a tropa do pesadelo Ó, só o tio Nedim Bruaz, ó, só quem da favela é Cris É de Bruaz É de Bruaz Aqui só o menor bolado Aqui deu do jacaré Aqui só o menor bolado Do jacaré Do jacaré Lá de em frente Pesadelo Lá de em frente Aqui nós tá pesado Aqui só o menor bolado Aqui deu do jacaré Aqui só o menor bolado Do jacaré Do jacaré Lá de em frente É tropa do pesadelo É tropa do pesadelo Aqui deu do jacaré Lá de em frente Lá de em frente Aqui deu do jacaré É tropa do pesadelo Esse é o jacaré do pesadelo Tá ligado, tá ligado? Passa nada, tudo dê Isso aqui é nova Fala comigo, JP, moleque bom Tudo dois é o bicho, meu mano MC, JP, na voz É o trem Nós tá cheio de ódio É o papo, mano Tá ligado, minha mãe? Olha nós aí de novo, pra quem desacreditou O bloco soando é trajeto fortemente armado pro lucro do bolso Aqui é só moleque louco, mas é louco, mas é consciente Os mano soando equipado, croque na cintura e mochila de frente Quero ter batido em frente Um bom dia só destemido, meiota, ventão de 40 Eu acabei a lata de 75 Dia a dia nós tá no problema, tá ligado é bala no sistema Eu gabiado com o tambor de gás e futeu, anda forte, tudo e o esquema Tão, 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 t É o trem, o bonde do amigo já tá preparado pra qualquer carro que o escano é tentar A Glock 40 tá tudo com o pit, um estoque tá cheio de bala Já capira e que tu não tem peito de aço, e se tiver nós acertar na cara Mulher cachorro fechado sem velório, a saber que não tem que peitar o trem Tá no carro o bicho já tá no esquema, e é o mano Stallone que vai pilotar O Gmail tá no banco de trás e o Twitter tá no trato solar Leva o crime na risca menor, a vida não tá fácil pra ninguém Queimar o lá com o bagulho dos outros X9 te choca pensar que tu tem O crime não é brincadeira, e também não dá chance porque não é um jogo Se tu tem a fama, tu não é bandido, tu tem que ser artigo É, é o trem, barra lá, então tu não tenta a sorte Porque se tu tentar vai assinar tua sentença de monte ao bicho É o trem, barra lá, pronto pra qualquer parada Escuta o papo do amigo, bate no escuta a grota da rajada É, é o trem, barra lá, então tu não tenta a sorte Se tu tentar vai assinar tua sentença de monte ao bicho É, é o trem, barra lá, pronto pra qualquer parada Escuta o papo do amigo, bate no escuta a grota da rajada Tá ligado, né, mô? Esse é o J.R. do T.C. Aê, pega a visão, pega a visão Seu jacaré é boladão, tá ligado? Nós tá na pista, monitorando tudo Alô, Kevin, 2S, alô, mano, xandão É rapaziadinha toda da loja, porra É a tropa de marido, tá de fora Pode pensar que nós tá fraco Vai no jacaré Nós tá pesado, aqui nós tá pesado Nós tá pesado, aqui nós tá pesado É o jacaré bolado Balão tá na orelha, fazendo a ronda de carro O mano pilotando, o primo B tá do lado Cartiço palminhando, e o nego descontrolado Nós somos todos soldados, protegemos a favela Geral cria do pedaço, muito respeito por ela Escutamos morador, e as crianças tão felizes Complexo do jacaré, essa é a tropa de marido Dia, noite, nós na pista, pois sempre agindo a admissão Não pode parar os preços, se não estressa o patrão No crime, desde moleque, mãe, eu sou da correria Tô defendendo, na boca, o sustento da minha família É nós que tá no bagulho, tanto continuidade Vários amigos perderam a vida na comunidade Atividade da porra, e os canta de maldade Só mata nós nessa porra, fazendo troia nas lajes No jacaré tá fudido, se tenta, entra na bala Porque o M do Betinho tem lata de goiabada Nós tem G3, nós tem SIG, meia, dois e muita Glock A R tem muita bomba, vários calar, xilicop E na letra do meu rap, sempre lembro dos amigos Que aqui perderam suas vidas, mas não serão esquecidos Vários amigos responsam, perderam a vida no vão Saudades, Fael Gordinho, do menor B do babão Cumprimento do dever, levando o crime na risca Lá do acervo, zepapo, na barraquinha unida Vários rico aqui nós tem, e se tenta nós amassa E saudades do neném, do menorzóido de raça Mas isso é vida do crime, escuta o que eu tô falando Tô vivendo dia a dia, hoje não faço mais plano Prepadão eu tô na pista, e não tô pra brincadeira Tô devendo pra justiça, muitos anos de cadeira Mas tem que tá preparado, crime não é brincadeira Muitos aí milionários, mas tão cheio de cadeira Os amigos tô somando, pensando na melhoria Mas se um dia eu voltar, deixo suave a família Pois tem que tá preparado, crime não é brincadeira Muitos aí milionários, mas tão cheio de cadeira Mas se um dia eu parar, confio, é que eu espero Minha mãe não é satisfeita, com essa vida que eu levo Minha mãe não é satisfeita, com essa vida que eu levo Essa vida que eu levo Essa vida que eu levo Esse é o JR do PC Esse é o JR do PC Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca O jacaré Nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado No jacaré Nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Tropa do jaca Ah, avisa lá que o jacaré tá Tudo cercado no vermelho E se tem dado vai se complicar É o bonde dos guerrilheiros Ódio Não ser desumano Fred tá É muita bala nesses ADA Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rajado no neota Trita, 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 trita Já chegou no jacaré A famosa ponto trita, 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 trita Já chegou no jacaré A famosa ponto trita No jacaré, nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado No jacaré, nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado Tropa do jaca, tropa do jaca, tropa do jaca, tropa do jaca No jacaré, nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado No jacaré, nós tá pesado Onde do Fred é meter bala no mandado Tropa do jaca, tropa do jaca, tropa do jaca, tropa do jaca Ah, avisa lá que o jacaré tá Tudo cercado no vermelho E se ter dado vai se complicar É o bonde dos guerrilheiros, ódio Com certeza o mano o Fred tá É muita bala nesses ADA Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rajado no neota Esse é o JR do BC Já chegou no jacaré, a famosa ponto 30 No jacaré, nós tá pesado Ronde no freio é meter bala no mandado No jacaré, nós tá pesado Ronde no freio é meter bala no mandado Transcrição e Legendas Pedro Negri